Perdi você e o erro foi só meu Adora quem chora sou eu Loucamente apaixonado Não dei valor o amor que me deu Amor a quem corre atrás sou eu E você não tá nem aí pra mim Mas não vou desistir tão fácil de você Me dê uma chance e eu vou te provar O quanto ainda te amo Sei que eu errei mas não vou mais errar Daqui pra frente tudo vai mudar Se você voltar pra minha vida Perdi você Só assim eu pude enxergar O quanto ainda te amo Quanta falta você me faz Volta meu bem Não me deixe esperando Meu coração está chorando Só você me traz a paz Perdi você e o erro foi só meu Adora quem chora sou eu Loucamente apaixonado Não dei valor o amor que me deu Amor a quem corre atrás sou eu E você não tá nem aí pra mim Mas não vou desistir tão fácil de você Me dê uma chance e eu vou te provar O quanto ainda te amo O quanto ainda te amo Sei que eu errei mas não vou mais errar Daqui pra frente tudo vai mudar Se você voltar pra minha vida Perdi você Só assim eu pude enxergar O quanto ainda te amo Quanta falta você me faz Volta meu bem Volta meu bem Não me deixe esperando Volta meu bem Meu coração está chorando Só você me traz a paz Perdi você Só assim eu pude enxergar O quanto ainda te amo Quanta falta você me faz Volta meu bem Não me deixe esperando Não me deixe esperando Meu coração está cheio Sei que já faz um mês que a gente se deixou Mas eu sei que ainda existe amor Dá pra ver no seu olhar Sei que por onde você anda É o meu nome que você chama Assume que também sente a minha falta Enquanto a gente briga o tempo tá passando E os nossos corações se distanciando E os nossos corações se distanciando Não deixe o nosso amor se acabar assim Eu sei que você também está sofrendo Mas mente pras amigas que tá me esquecendo Pra que fingir sem dar gostar de mim Segunda, terça, quarta eu saio pra te procurar Nas esquinas das cidades em qualquer lugar E não consigo te encontrar Quinta, sexta, sábado não sei o que fazer No domingo eu saio pra beber No domingo eu saio pra beber Tá tão difícil sem você Sem você Sem você Enquanto a gente briga o tempo tá passando E os nossos corações se distanciando Não deixe o nosso amor se acabar assim Eu sei que você também está sofrendo Mas mente pras amigas que tá me esquecendo Pra que fingir sem dar gostar de mim Segunda, terça, quarta eu saio pra te procurar Nas esquinas das cidades em qualquer lugar E não consigo te encontrar Quinta, sexta, sábado não sei o que fazer No domingo eu saio pra beber Tá tão difícil sem você Segunda, terça, quarta eu saio pra te procurar Nas esquinas das cidades em qualquer lugar E não consigo te encontrar Quinta, sexta, sábado não sei o que fazer No domingo eu saio pra beber Não, não vale nada Deixe-me só E vai embora Sei que vou sofrer Pra te esquecer Mas não tem volta Hoje você só faz vacina a minha história Sei que eu tentei Te ajudei Te dei meu amor Mas não soube me amar E me quis zombar Mas nada adiantou Foi um jogo cruzado Amor falsificado E você sentiu por mim Vai Vai, me olhe pra trás Não te quero mais Nosso amor chegou ao fim Não, não fale nada Deixe-me só E vai embora Sei que vou sofrer Pra te esquecer Mas não tem volta Hoje você só faz vacina a minha história Foi um jogo cruzado Amor falsificado Que você sentiu por mim Vai, me olhe pra trás Não te quero mais Nosso amor chegou ao fim Não, não fale nada Deixe-me só E vai embora Sei que vou sofrer Pra te esquecer Mas não tem volta Não, não fale nada Deixe-me só E vai embora Sei que vou sofrer Pra te esquecer Mas não tem volta Hoje você só faz vacina a minha história Música Música Quem é Quem é Que te deixa nervosa Tremendo com as penas bamba É sinal É sinal que nunca me esqueceu Que ainda me ama Sei que ainda as me amam Quem é Que ao me ver Seu coração dispara Junto com o meu É sinal É sinal É sinal que o nosso amor Nunca morreu Só depende de nós Só depende de nós Tentei te esquecer Com outro alguém Não consegui Esse amor Esse amor é mais forte Além de tudo Que eu pensei Agora eu sei Que não sou nada sem você Tentei fugir Me esconder Longe daqui Pra não te ver Mas só eu sei Mas só eu sei O quanto eu sofri Sem você Você também Tentou fugir Foi dar um tempo Em Belém Mas voltou Porque deixou Seu verdadeiro amor Aqui Sou eu Quem é Quem te deixa nervosa Tremendo com as penas Bamba É sinal que nunca me esqueceu Que ainda me ama Sei que ainda as me amam Quem é Quem é Que ao me ver Seu coração dispara Junto com o meu É sinal que o nosso amor Nunca morreu Só depende de nós Tentei te esquecer Com outro alguém Não consegui Esse amor É mais forte Além de tudo Que eu pensei Agora eu sei Que não sou nada sem você Tentei fugir Me esconder Longe daqui Pra não te ver Mas só eu sei O quanto eu sofri Sem você Você também Tentou fugir Foi dar um tempo Em Belém Mas voltou Porque deixou Se encontrar Em Belém Tentou fugir Tua roça Arroçando com você Melhor você Seguindo em frente Que eu fico por aqui Acabou tudo entre nós, melhor assim Eu te avisei, nem fez de conta, você não quis me ouvir Agora sofre chorando, implorando pra volta pra mim Não deu valor ao nosso amor, agora é tarde e tudo acabou Eu vou tentar te esquecer, viver a vida sem você E procurar um novo amor, que me ame do jeito que eu sou Você vai pagar, tudo que eu chorei, tudo que eu chorei Você vai pagar, o que eu sofri, tudo que eu sofri, o meu de mim Melhor você seguir em frente, que eu fico por aqui Acabou tudo entre nós, melhor assim Eu te avisei, nem fez de conta, você não quis me ouvir Agora sofre chorando, implorando pra volta pra mim Não deu valor ao nosso amor, agora é tarde e tudo acabou Eu vou tentar te esquecer, viver a vida sem você E procurar um novo amor, que me ame do jeito que eu sou Você vai pagar, tudo que eu chorei, tudo que eu chorei Você vai pagar, o que eu sofri, tudo que eu sofri, o meu de mim Você vai pagar, tudo que eu sofri, o meu de mim Eu vou pagar, tudo que eu sofri, o meu de mim Você foi pra mim Como um sonho que eu sonhei E acordei pensando em você E não te encontrei Só então eu pude perceber Que a gente se deixou Foi mais uma história de amor Que eu não dei valor Meu coração vive me perguntando Por que que a gente se deixou Se eu errei hoje eu estou pagando Pelo desprezo do seu amor Aqui se faz, aqui se paga É por isso que eu estou sofrendo Por chamar demais quebrei a cara Meu coração hoje está morrendo De saudades de você O que posso fazer Pra ter você de volta pra mim De saudades de você O que posso fazer Pra ter você de volta pra mim Você foi pra mim Como um sonho que eu sonhei E acordei pensando em você E não te encontrei Só então eu pude perceber Que a gente se deixou Foi mais uma história de amor Que eu não dei valor Meu coração vive me perguntando Por que que a gente se deixou Por que que a gente se deixou Se eu errei hoje eu estou pagando Pelo desprezo do seu amor Aqui se faz, aqui se paga É por isso que eu estou sofrendo Por chamar demais quebrei a cara Meu coração hoje está morrendo De saudades de você O que posso fazer Pra ter você de volta pra mim De saudades de você O que posso fazer Pra ter você de volta pra mim Seu perreço, uma roça Tá roçando com você Seu perreço, uma roça Tá roçando com você Diz que me quer, diz que me ama Mas sei que é da boca pra fora Eu já estou de malas putas Hoje mesmo eu vou embora Com o coração aguardo eu vou Sozinho, sem você Vou procurando um novo amor Que não me faça sofrer Vai ser difícil te esquecer Mas isso vai passar Quem sabe um dia vai me ver Feliz com outra e vai chorar Dói, 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 dói Desprezo de amor Dói, 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 dói Dói, dói, dói Desprezo de amor Dói, 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 dói Desprezo de amor Desprezo de amor Judí, dói, 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 dói Dói, dói, dói Desprezo de amor Diz que me quer, diz que me ama Quer dizer que é da boca pra fora Eu já estou de malas putas Hoje mesmo eu vou embora Com o coração aguardo eu vou Sozinho sem você vou procurar um novo amor Que não me faça sofrer Vai ser difícil te esquecer Mas isso vai passar Quem sabe um dia vai me ver Feliz com outra e vai chorar Dói, 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 dói Desprezo de amor dói Dói, 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 dói Desprezo de amor dói Dói, 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 dói Não sei por que Você não quer saber de mim, meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim Me apaixonei, você não sai mais de mim Por isso não vai me deixar Ah, não pense em me abandonar Ah, descida logo meu amor Vem, não me deixe Por favor não vá deixar Quem te ama esperar Quem te ama esperar Eu só quero é te provar O quanto eu gosto de você Por favor não vá deixar Quem te ama esperar Eu só quero é te provar O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você Não sei por que Você não quer saber de mim, meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim Me apaixonei, você não sai mais de mim Por isso não vai me deixar Ah, não pense em me abandonar Ah, descida logo meu amor Vem, não me deixe Por favor não vá deixar Quem te ama esperar Eu só quero é te provar O quanto eu gosto de você Por favor não vá deixar Quem te ama esperar Eu só quero é te provar O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você Por favor não vá deixar Quem te ama esperar Eu só quero é te provar O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você Ai como dói quando eu me lembro Bate uma saudade no meu coração Ai se eu pudesse voltar no tempo E acabar de vez com essa solidão Mas como sempre a vida não é assim As vezes eu mesmo sinto pena de mim E olho para o céu e digo Assim não dá E peço as estrelas pra você voltar As vezes eu não entendo o que é o amor Você tem que perder pra você dar valor São coisas que acontecem que me fazem sofrer O amor da minha vida como eu pude perder São coisas que acontecem que você não vê Eu choro toda noite pensando em você Por isso eu não entendo o que é o amor Depois que eu pedi que eu fui dar valor Oh meu amor por que você não volta Esqueça tudo o que passou Oh meu amor tô te pedindo Dessa vez eu dou valor Aqui comigo é o seu lugar Não quero mais ficar assim Oh meu amor tô te pedindo Pra você voltar pra mim Oh meu amor volte pra mim Oh meu amor volte pra mim Oh meu amor volte pra mim E me desculpe por eu ser assim As vezes eu não entendo o que é o amor Você tem que perder pra você dar valor São coisas que acontecem que me fazem sofrer O amor da minha vida como eu pude perder São coisas que acontecem que você não vê Eu choro toda noite pensando em você Por isso eu não entendo o que é o amor Depois que eu pedi que eu fui dar valor Oh meu amor por que você não volta Esqueça tudo o que passou Oh meu amor tô te pedindo Dessa vez eu dou valor Aqui comigo é o seu lugar Não quero mais ficar assim Oh meu amor tô te pedindo Pra você voltar pra mim Oh meu amor volte pra mim E me desculpe por eu ser assim Oh meu amor volte pra mim E me desculpe por eu ser assim Meu amor, volte pra mim São meus olhos brilhando, brilhando, olhando você Que besteira eu fiz, foi ter deixado você Minha vida já não tem sentido, procuro entender Que sem você eu vivo inundido, eu estou perdido, louco de amor Meu mundo acabou depois que você me deixou O meu coração já é seu escravo e na solidão não sei o que faço Eu estou perdido a falta desse grande amor Vai, mas leva um pedaço de mim O amor não se acaba assim Estou vivendo por viver Vai, mas leva um pedaço de mim O amor não se acaba assim Estou vivendo por viver Olha pro céu E as estrelas você vai ver São meus olhos brilhando, brilhando, olhando você Que besteira eu fiz, foi ter deixado você Minha vida já não tem sentido, procuro entender Que sem você eu vivo inundido, eu estou perdido, louco de amor Meu mundo acabou depois que você me deixou O meu coração já é seu escravo e na solidão não sei o que faço Eu estou perdido a falta desse grande amor Vai, mas leva um pedaço de mim O amor não se acaba assim Estou vivendo por viver Vai, mas leva um pedaço de mim O amor não se acaba assim Estou vivendo por viver Sindeando a rocha Arroçando com você Sindeando a rocha Arroçando com você Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brigar com os meus sentimentos Faz propostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provou que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Saiba eu também te quero Saiba eu também te quero Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brigar com os meus sentimentos Faz propostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provou que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Se você me quer, saiba eu também te quero Saiba eu também te quero Saiba eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Deixa de bobeira, eu tô falando é sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Se você me quer, saiba eu também te quero 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 Eu me cansei de ser o outro em sua vida E te encontrar só nas cocas escondidas Eu te quero é só pra mim e do meu jeito Te dá todo o meu amor, minha querida Já me cansei de ser uma história mal contada Do seu amor que só me mete em roubada Você comigo faz amor de brincadeira Hoje vai ter que decidir, nem que não queira É assim, eu ou ele ou essa história Hoje tem fim Fica comigo Porque eu te amo Na nossa série eu sempre quis ficar contigo Esquece ele Não liga pra ele Sei que ele não te ama Só que te leva pra cama por prazer Fica comigo Porque eu te amo Ah, na nossa série eu sempre quis ficar contigo Esquece ele Não liga pra ele Sei que ele não te ama Só que te leva pra cama por prazer Já me cansei de ser o outro em sua vida Te encontrar só nas cocas escondidas Eu te quero é só pra mim e do meu jeito Te dá todo o meu amor, minha querida Já me cansei de ser uma história mal contada Seu amor que só me mete em roubada Você comigo faz amor de brincadeira Hoje vai ter que decidir, nem que não queira É assim, eu ou ele ou essa história Hoje tem fim Fica comigo Fica comigo Porque eu te amo Ana série eu sempre quis ficar contigo Esquece ele Não liga pra ele Sei que ele não te ama Só que te leva pra cama por prazer Fica comigo Fica comigo Fica comigo Porque eu te amo Ana série eu sempre quis ficar contigo Esquece ele Não liga pra ele Sei que ele não te ama Só que te leva pra cama por prazer Sei que ele não te ama Só que te leva pra cama por prazer É assim, eu te amo Eu não sei o que será de mim Se você não voltar Tá tudo perdido É tão lindo o teu sorriso Seu jeito de me amar Sempre o paraíso É tão triste quando acordo sem você Meu corpo queima de desejo Não tem sentido a minha vida sem você Sou louco alucinado por seus beijos Eu te amei com força do meu coração Sempre fui sincero Não te deixei na mão Em troca recebi essa solidão Eu te amei com força do meu coração Sempre fui sincero Não te deixei na mão Em troca recebi essa solidão De jeito manhoso De jeito manhoso Carinho gostoso Esse amor barra pesada Veio pra ficar Me tira do supongo Até quase louco Porque não vivo sem te amar De jeito manhoso Carinho gostoso Esse amor barra pesada Veio pra ficar Me tira do supongo Até quase louco Porque não vivo sem te amar Eu não sei o que será de mim Se você não voltar Tá tudo perdido É tão lindo o teu sorriso Seu jeito de me amar Me abre o paraíso É tão triste quando acordo sem você Meu corpo queima de desejo Não tem sentido a minha vida sem você Sou louco alucinado Por seus beijos Eu te amei com força do meu coração Sempre fui sincero Não te deixei na mão Em troca recebi essa solidão Eu te amei com força do meu coração Sempre fui sincero Não te deixei na mão Em troca recebi essa solidão Sem jeito manhoso Carinho gostoso Esse amor barra pesada Veio pra ficar Me tira do supongo Até quase louco Porque não vivo sem te amar Sem jeito manhoso Carinho gostoso Esse amor barra pesada Veio pra ficar Me tira do supongo Eu tô quase louco Porque não vivo sem te amar E esse é a banda Mensageiros do Forró Volume 2